Olá, a você que está acompanhando a NC CTV Web pelo YouTube e também pelas redes sociais, nesse sábado 6 de abril de 2024, uma união de esforços entre moradores de Petrópolis, a Associação dos Protetores de Animais, a PAM, e também a equipe da NC CTV Web, juntamente com alguns populares que passavam pelo local aqui próximo da Rua D, resgatou um filhote de cachorro, e aí nos grupos WhatsApp esse pessoal estava clamando por ajuda. E você vai cumprir mais detalhes agora na reportagem. Na tarde desse sábado 6, uma história emocionante de solidariedade tomou conta do Jardim Petrópolis em Nobres. Graças à união de esforços dos moradores locais, da Associação dos Protetores de Animais de Nobres, a PAM, e da equipe da NC CTV Web, um cachorro de porte pequeno, aparentando ter cerca de 6 meses de idade, foi resgatado. Tudo começou quando Eduardo Carrias, um pequeno herói de apenas 10 anos, estava brincando nas proximidades da Rua D e ouviu um sussurro semelhante a um ganido de cachorro. Sem hesitar, ele correu para sua casa e alertou seus familiares, que prontamente foram ao local, mesmo sob chuva, determinados a resgatar o animal. A família de Eduardo entrou em contato com a APAM, enquanto simultaneamente buscava ajuda da imprensa local. A equipe da NC CTV Web, sensibilizada com a situação, mobilizou-se imediatamente. Com o apoio de Mariano Leite dos Santos, responsável pela empresa Irmãos Lorenzetti, foi providenciar uma máquina para remover pedras para facilitar a retirada do cachorro que estava preso dentro de uma manilha. Um homem, identificado apenas como Jair, que preferiu não ser filmado, conseguiu adentrar o buraco e, com muito esforço, resgatar o cachorro de dentro da manilha. De volta à casa de Eduardo Carrias, o pequeno herói que deu o nome ao cachorro de Aquaman, em homenagem ao famoso super-herói dos quadrinhos. Agora, Aquaman está sob a responsabilidade da APAM, onde receberá os cuidados necessários, até encontrar um novo lar. Continuando a reportagem do resgate do cachorro de Petrópolis, nós estamos agora aqui ao lado da presidente da APAM, Edelma Bruno, que, juntamente com o Mariano, da empresa Norezetti, que cedeu o maquinário para ajudar na retirada da manilha para resgatar o cachorro, como também o Rafael Botini, que autorizou o serviço da empresa para ser retirada essa manilha, e também populares, aqui em nome da dona Érica Fernanda, a gente quer agradecer a todos os populares que participaram desse resgate, e também nós da equipe da NCTV, que estivemos presentes, o pessoal convocou nós, nos convocou, melhor dizendo, e fizemos um presente. Edelma, o cachorro agora foi batizado de Aquaman, o nome sugestivo, porque é resgatado debaixo de chuva, né Edelma? Então, nós vamos ver a possibilidade de levar ele para um abrigo, nós vamos ver se tem necessário passar por uma consulta, então, a gente queria agradecer muito o apoio, a Nazaré, que nos acionou também, a Fernanda, a Érica Fernanda. A APAM, dentro das suas possibilidades, nós sempre estamos ajudando a todo mundo, é que tem algumas coisas que fogem ao nosso controle, mas eu queria agradecer a população, a compreensão que tem com a APAM. Então, já estamos finalizando a reportagem, mas antes de finalizar a reportagem, nós precisamos chamar um pequeno herói, o Eduardo, que foi que ajudou, e que avisou os familiares, e aqui está o Aquaman, no colo do Eduardo, juntamente com a Edelma, né Edelma? Um pequeno herói, né Edelma? Exatamente, isso mesmo, Eduardo, é de crianças como o Eduardo, a gente precisa ir da família que ele tem, receber o apoio, porque muitas vezes não tem apoio, mas a família dele foi maravilhosa, parabéns, Eduardo. Edelma, para a gente encerrar, o telefone da APAM? É 965, né, 99977-1807.